E aí galera, beleza? Então, vou trazer um videozinho aqui rápido pra vocês, desse carinho aqui, que eu tô vendendo no Mercado Livre. Esse carinho aqui é especial pra você que quer dar um presente pro seu filho, seu afiliado, neto, sobrinho, enfim. É um carinho especial pra crianças, porque ele não é muito rápido, tá? É um carinho que em qualquer idade vai conseguir controlar ele. Meu filho de 5 anos tem um vermelho, igual esse aqui, e ele se diverte muito, é muito fácil de controlar, é bem legal, bem resistente. O legal desse carinho aqui é que a criança pode bater, que não vai ter problema, porque ele tem o para-choque aqui, ele é bem flexível. Então, se bater, vai amortecer a batida, né? Atrás, ele tem os pneus de boracha, que vão dar uma aderência bem legal, né? Suspensão, atrás, aqui na frente também. É um carinho bem legal pra criançada mesmo. Então, você que quer dar aí um presente, isso aqui é uma ótima opção. Bem legal. Na descrição aqui no vídeo, no YouTube, eu vou deixar o link pra você entrar no Mercado Livre. Lá vai ter toda a descrição bem certinha do carinho, o tamanho, a autonomia. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no Mercado Livre, que lá a gente consegue responder mais rápido. Aqui nos comentários do YouTube também, pode deixar o comentário aí, a gente vai tentar dar uma atenção especial também. Junto com o carinho, vai essa bateria. Eu consegui, no caso, o meu filho conseguiu uma autonomia em média de 24 minutos, 26 minutos andando, brincando. Bem legal. Por isso que pra você que tem uma criança, aí é uma ótima opção. Vai com essa bateria aqui. Vai com esse carregador aqui, 110-220 volts. Pode selecionar de acordo com a sua areia de energia aí da sua região, né? E o controle do tipo pistola. Bem legal também, já vai com a bateria dele. Bem legal. Acelera, dá ré e faz a direção, né? Esquerda e direita. Então, uma ótima opção aí pra criançada é esse carinho aqui. É um bug racing, né? E se quiser duas, três, quatro crianças brincar ao mesmo tempo, consegue também. Porque cada um tem uma frequência, né? Então, só pegar de frequências diferentes, a criançada pode se divertir aí. E é bem legal. Pode andar na lama, na areia, na terra, em qualquer lugar. Você pode colocar que ele vai andar. Então, aqui embaixo é a bateria. O espaço aqui pode ser colocado uma bateria maior. Então, se um dia quiser comprar uma bateria maior, só colocar aqui vai ter uma autonomia muito maior. Então, é isso aí, galera. Peço ao pessoal aí do... Aos futuros compradores ou interessados aí no Mercado Livre, que se inscrevam aí no canal, dá uma força aí pra gente. É um canal voltado à demonstração de produtos, né? De venda. Então, quem quiser auxiliar, dá uma ajudinha pra nós aí. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha o vídeo aí. E é isso aí, galera. Se tiver algum comentário, alguma crítica, alguma coisa, pode deixar aí. O canal é livre, é aberto. Na descrição também tem o meu WhatsApp. Pode me chamar aí, que a gente vai tentar dar uma atenção também. Tirar as dúvidas antes da compra. E pós-compra também. A gente vai estar aí pra auxiliar. Aqui do ladinho eu vou deixar o link pro carinho andando, né? Então, pode clicar aí do lado, que você vai ter um videozinho aí da criançada brincando. Eu também tô fazendo um testezinho básico aí. Então, é isso aí, galera. Obrigado pela atenção e abraço pra vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.